Quem chega agora com uma notícia da área cultural é Lucas Tassiano. Oi Lucas, qual é a novidade? Olá Leandro, boa noite. A FUNESC lança concurso literário Juventude nas Letras. A ação é realizada por meio da Secretaria do Estado da Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a Fundação Espaço Cultural da Paraíba. São jovens com idade entre 15 e 29 anos que podem participar das categorias Crônica, Conto, Poesia e Cordel. Inscrições abertas e podem ser feitas até o dia 24 de setembro no site da funesc.pb.gov.br. Os textos e a documentação dos autores devem ser anexadas ao formulário de inscrição conforme descrito no edital. É isso aí pessoal e não esquece, é até o dia 24 de setembro. Eu volto contigo Leandro. Valeu Lucas, obrigado pelas informações.